Olá pessoal, chegamos então a última questão do nosso simulado, simulado para ESA, tá? É um problema do primeiro grau, problema que fala o seguinte, que horas são, né? Se o que resta para terminar o dia são 3 quintos do que já passou, tá? Problema conhecido, problema do primeiro grau, problema simples, uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, nós temos aqui o seguinte, olha, eu disse que já passou o X, X horas, X horas se passaram. Agora, resta para terminar o dia 3 quintos do que já passou, então 3 quintos de X. Ora, lógico que o que já passou mais o que resta para terminar o dia, que são 3 quintos de X, isso vai dar um total de 24 horas, tá? Porque o dia perfaz o total de 24 horas. E eliminando os denominadores, multiplicando aqui todo mundo por 5, ou tirando o mínimo, tanto faz, você vai ter 5X mais 3X igual a 24 vezes 5, 120. Então, 8X igual a 120, X, portanto, vai ser 15, 120 dividido por 8, 15 horas, tá? Então, se já passaram 15 horas, esse é o horário, tá? Essa é a hora que está marcando, 3 horas da tarde, tá? Com isso, minha gente, nós fechamos o gabarito da ESA, né? Primeira questão A, segunda A, terceira C, quarta E, 5C, 6C, 7A, 8A, 9C, 10B, 11A, 12B, 13C, 14E, 15C. Eu espero que vocês tenham ido bem, aqueles que não tiveram oportunidade de fazer ainda o simulado, se assim o desejarem, façam, não procurem assistir os vídeos, procurem fazer, estipular o tempo que a ESA dá, tá? Tentar fazer e, após ter tentado, assistir os vídeos. E após assistir os vídeos, tentar refazer as questões, tá? E sempre que for necessário, retornar o vídeo até que você consiga resolver a questão sozinho e, principalmente, entender o que foi feito, tá bom? Um abraço, gente, deixe seus comentários, até a próxima!